o alô meu povo você quer fã da banda 28 graus olha quero passar para você agora a nossa agenda semanal tá bom então antes quero pedir para você se inscrever aí no nosso canal no youtube tá bom clica lá no youtube abre aí a nossa logomarca clica e se inscreve lá em inscrever-se vai aparecer o nosso nome inscrito tá bom aí você tá inscrito nessa logomarca que é o nosso canal oficial tá bom teodório e banda 28 graus oficial no youtube essa aí a logomarca do nosso canal oficial em se você tá inscrito em outro então você tá no canal errado não tá no canal da banda ok esses canais aí que mostra nossa imagem de vídeo de show então essa esses canais aí você não se inscreve se inscreve nesse aqui que é o meu canal da banda 28 graus oficial tá bom se inscreve e ative o sininho em todas as notificações para você receber todos os nossos conteúdos aí que a gente postar no nosso canal ok você recebe imediatamente no seu celular e dá o seu joinha para dar aquela visualização e e o youtube reconhecer que o canal está sendo bem divulgado bem visualizado ok então ajude o nosso canal a se manter no youtube aí para divulgar o nome da nossa banda 28 graus ok então passar aí para você a partir de agora a nossa agenda semanal nesta quarta-feira eu teodoro filho banda 28 graus lá no recanto do sertão que na 13 de maio em joão pessoa paraíba ok a partir das 8 da noite tá bom então não vai perder perder 8 da noite eu teodoro filho bando 28 graus lá no recanto do sertão por trás do banco do brasil da praça 1817 às 8 da noite ainda 13 de maio não vai perder nesta sexta-feira 20 de setembro estaremos lá no amigos do assex em jaguaribe joão pessoa paraíba a partir das 21 horas eu teodoro filho banda 28 graus e mais um monte de atrações legais para você né no aniversário da nossa amiga bibi a proprietária do amigos do assex tá bom então estamos juntos no amigos do assex a partir das 21 horas eu teodoro filho e um monte de atrações boas grandes atrações aí para você ok no sábado dia 21 estaremos mais uma vez no recanto do sertão a partir das 8 da noite aí na 13 de maio também joão pessoa paraíba aí por trás do banco do brasil da praça 1817 eu teodoro filho banda 28 graus fazendo o melhor da música para você no recanto do sertão o seu ponto de encontro tá bom então traz a família os amigos e vem curtir com a gente o melhor do forró o melhor da música antiga e música atual tá bom no domingo dia 22 de setembro a partir das quatro da tarde eu teodoro filho banda 28 graus na cidade de rio tinto paraíba aí no restaurante nova opção por trás do hospital municipal tá bom a partir das quatro da tarde estaremos juntos eu teodoro filho banda 28 graus e você que é o nosso fã tá bom então você é o nosso convidado traga família os amigos e bem a curtir uma boa música comigo teodoro filho banda 28 graus ok não esqueça não esqueça de se inscrever em nosso canal dá o seu joinha tá bom e ativar o nosso sininho compartilhar você pode comentar e será a gente vai visualizar o seu comentário e vamos fazer aí dá a resposta e a gente se comunica ok responder aí todas as perguntas dos fãs tá bom então grande abraço e não não esqueça também de se inscrever no canal eu e minhas orquídeas que apoia a banda 28 graus e a banda 28 graus também apoia o canal eu e minhas orquídeas se inscreva compartilhe e deu seu joinha ative o sininho eu e minhas orquídeas tá bom banda 28 graus nossa agenda semanal para você que é fã grande abraço e até lá e olha apoiando a banda 28 graus o nosso canal teodoro banda 28 graus oficial no youtube o canal eu e minhas orquídeas tá bom então se inscreva nesse canal e você que curte aí as orquídeas né que gosta dessa linda flor flor né essa orquídea então você se inscreve lá eu e minhas orquídeas e dá o seu joinha que também apoia a banda 28 graus e a banda 28 graus também apoia esse canal eu e minhas orquídeas ok até lá grande beijo